Olá, América. Vou começar. Este é o Carteiro Chama. Hoje, o Carteiro Chama a senhora Louise Zamperini, de Torrance, Califórnia. Louise Zamperini não está desaparecido e não está morto, como seu governo erradamente anunciou. Ele está são e salvo conosco. Então, continue nos ouvindo, senhora Zamperini, e não nos agradeça, porque o prazer é todo nosso. Olá, mãe, pai, irmãs e amigos. Eu sou o Louie falando. É a primeira vez em dois anos que vocês escutam a minha voz. Eu não estou ferido e passo bem. No momento, estou num campo de prisioneiros de guerra em Tóquio, sendo tratado da melhor forma possível nesses tempos de guerra. Espero que o Pidge esteja fazendo as suas visitas semanais de San Diego. Pai, mantenha as minhas armas em boas condições para que possamos ir caçar quando eu voltar. Para pegar coelhos para o molho de nhoque da mamãe. Desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Seu filho querido Louie. Seu filho querido Louie. Seu filho querido Altyazão para Altyazão. Sui, eu não gosto de paliza depósito.